Boa tarde, a gente tá no limite, né? Tá no limite do bom dia, do boa tarde, boa tarde pra você, boa tarde aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, nessa audiência que cresce a cada dia, porque a gente conta, sobretudo, com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp 32017720. Comigo, os maiores analistas de Goiás, porque a gente vai começar falando sobre a live cultural, daqui a pouco eu apresento o nosso convidado especial. Mas antes disso, o boa tarde do Jean Lopes, tudo bem, Jean? Tudo bem, boa tarde, Rafael Vasconcelos, tá tudo bem? Boa tarde a Michele, Martiniano tá lá, online? Ah, Martiniano e Desirê conosco. Ah, os dois, boa tarde, então, um especial aos dois, e claro, um boa tarde especial a quem nos ouve, a quem nos assiste neste momento, daqui a pouco você vai apresentar o nosso convidado, mas eu já deixo meu boa tarde com muito carinho para ele, que está fazendo um excepcional trabalho na cultura do Estádio Goiás, cultura a qual eu sou muito ligado, gosto muito, e fico muito feliz com a presença do nosso convidado, Rafael. Sem dúvida, todos nós. Conosco, o Martiniano Covalcante. Boa tarde, Martiniano, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Muito boa tarde para você, para o Jean, para a Desirê, especial boa tarde para a Michele, para os nossos companheiros, trabalhadores que estão aí garantindo a infraestrutura, e para você que nos acompanha. Um abraço muito especial. Deixo o meu bem-vindo ao convidado responsável pelo trabalho da cultura em Goiás. Vamos à luta, não é, minha gente? Vamos lá. Muito bem. Conosco também a Desirê Penalba, ela que é advogada e economista. Tudo bem, Desirê? Boa tarde. Muito boa tarde. É sempre muito bom estar aqui, e, sobretudo, porque temos boas notícias. Depois de tanto tempo, com notícias que nos deixavam muito preocupados, hoje a gente percebe que o jornal está cheio de boas notícias, e também um entrevistado muito querido e especial. Deus abençoe vocês, e vamos para o debate. Vamos lá. Conosco o César Moura, ele que é secretário da Retomada e interino da Cultura. Já está há muito tempo como interino, de repente vai ser efetivado nas duas pastas. Seja bem-vindo, secretário, mais uma vez ao Jornal Brasil Central. Boa tarde. Boa tarde. Eu ia falar até que é bom dia, porque a gente não almoçou ainda, né? Pode falar bom dia. Da correria. Um abraço para a Desirê, minha professora, me ajudou muito lá na Secretaria dos Comércios quando esteve conosco lá. É um prazer estar aqui com vocês, falando das ações da cultura, né? A gente está à frente da cultura, já são 110 dias, né? Estamos ajustando e tem muita coisa para poder colocar. Nosso governador Ronaldo está bem preocupado com a questão da cultura. Lembrar, no número hoje do SEBRAE, é 85% faturando menos do que faturar antes da pandemia. É o setor mais afetado da pandemia. Secretário, nos fale mais a respeito da live cultural, secretário. Então, a live cultural nasceu primeiro de um sonho, né? E de uma ideia. Foi até o Emerson, da Organização dos Músicos, que me procurou. Ele me trouxe a inspiração daquele evento do Scorpions com a orquestra, né? Eu falei, vamos guardar as devidas proporções, vamos fazer o nosso aqui. E fizemos uma música sertaneja, o primeiro, né? Uma realização da nossa orquestra filarmônica, junto com a Ordem dos Músicos, os cantores, João Neto e Federico, até agradecer, porque eles têm um nome de mercado, trouxeram, emprestaram para nós fazermos. A gente conseguiu, com o apoio aqui da TV Brasil Central, do presidente Reginaldo, doação para mais de 200 famílias de cestas básicas. E agora a gente... E aí, agora a gente está fazendo a segunda edição, com mais parceiros, ajudando. E eu falo assim, que o sinônimo do sucesso desse evento foi o ciúme que gerou, né? E as pessoas querem participar do próximo. Esse próximo, que vai ser do Pop Rock agora. Pedir, agradecer o apoio do nosso secretário José Witt, que ele conseguiu, junto com empresários, a fazer uma arrecadação para essa parte técnica que a gente não vê, né? Para poder transmitir online, tem todo o equipamento diferenciado. Ele conseguiu nos apoiar. E a gente quer agora buscar atender, dobrar a meta, né? Chegar a 400, 500 famílias nessa próxima live. E o principal que eu senti no primeiro evento, até, da TV Brasil Central, estava a Thaís conosco lá. A emoção dos músicos, né? De voltar a estar num palco, voltar a estar trabalhando. Poder fazer o que eles gostam, do que eles têm talento para fazer. Eu acho que isso foi o mais importante da live. Que inspiração, hein, secretário? A orquestra... É, o Scorpions, né? Um dos maiores grupos de rock do planeta. Sou muito fã. Esse show com a Orquestra Filarmônica de Berlim, maior orquestra do planeta Terra. Eu tenho em casa, assisto sempre e fico, assim, arrepiado de saber que foi buscada a inspiração naquele evento espetacular que houve, acho que foi em 2000. Parabéns pelo trabalho. É, eu acho importante demais, porque os artistas, né, a parte cultural tem sofrido muito com a questão da pandemia, é, a questão da ausência de shows, de não poder ter público nos shows. Então, é uma classe muito importante para o nosso estado e que vem sofrendo muito, como outras classes também, as consequências da pandemia. É, fico feliz em saber que a inspiração foi num dos grupos que eu mais gosto, que é o Scorpions, né? Foi, foi a inspiração. A gente guardaram as nossas devidas proporções. É até questão de espaço, a orquestra participa só com quase metade da estrutura dela, não chega nem à metade, para poder não ter problema de aglomeração, né? Mas foi muito, muito bom. Então, é, a gente até hoje tem secretário torcendo nariz para a gente, porque não pôde estar presente, mas assim, a ideia é que todos assistam de casa, pela TV Brasil Central, com segurança, e a gente consiga trazer alimentos para essas famílias e ajudar. Porque assim, a gente se surpreende, cada reunião que a gente tem na cultura, o nível de produtor, de artista cultural, que está passando muita necessidade nesse momento. A gente não tem noção da dificuldade que essa classe está passando. Vamos lembrar, de live que o pessoal vê, final de semana, a gente tem 5, 6 artistas no Brasil que conseguem faturar com lives. O restante está passando muita dificuldade e é esse o foco dessa live. Secretário, para esses que estão passando dificuldade, tem algum projeto hoje específico da Secretaria da Cultura? Então, nós buscamos, até falamos outras vezes aqui sobre a lei Adir Blanc, estamos esperando, né? Nessa semana, é a última semana para o presidente Bolsonaro sancionar ou vetar a alteração que foi feita. Ele sancionando, a gente vai ter 50 milhões, os editais estão prontos para 20 classes, para poder pulverizar esse recurso e tentar movimentar toda a indústria cultural. A gente está falando, refletizando sempre que é a questão da indústria, porque tem muita gente que não está na câmera, que não aparece lá, mas que está passando necessidade e precisa desse recurso. Então, esse é o principal ação nossa para esse momento agora de pandemia. Então, é 50 milhões e prêmios para poder fazer toda a ação online, nada presencial e ajudar essa classe nesse momento. Existe algum incentivo para a garotada aí que tenha alguma vocação para a arte, para a cultura, para a música? Existe algo nesse sentido também? Estamos trabalhando, né? Que é a Juventude Cultural, era um projeto que a gente fez nesses 100 dias da Secretaria de Interinidade lá. Passamos para o governador, que a ideia é levar para os jovens, para as crianças e adolescentes, como elas ingressarem nesse mundo cultural. Que às vezes ela tem uma vocação para escrever, para pintar e não sabe como fazê-lo. Então, a gente quer mostrar, quer mostrar que é alguma coisa tangível, que é possível para ela escrever um livro, compor uma música, cantar ou pintar um quadro. Então, a gente quer levar esse acesso, junto com a nossa professora Fátima, da Fátima Gavioli, levar para as crianças esse trabalho. Então, isso assim que voltar às aulas, nós vamos implantar esse trabalho, a Juventude Cultural, mais um legado que o governador Ronaldo Caiado está deixando para as crianças do nosso Estado. Secretário César Moura, muito obrigado pela sua participação. O senhor fica à vontade para as suas considerações finais e para, mais uma vez, convocar todo o público para a live cultural. A live cultural, peço a todos, assistam. Quem puder ajudar, ajudem na doação de cestas de alimentos. Vai ser tudo pela OVG. Transparência total, tudo no site, quem ajudou, quem comprou, de onde comprou, para quem entregou, foi tudo declarado. E quem gosta da música, é um espetáculo à parte. A Orquestra Filarmônica de Goiás é um patrimônio do nosso Estado. São execuções belíssimas. Vocês colocaram o começo aí, que para mim é a parte preferida, a minha da primeira, que é com o violeiro Almir Pessoa, ficou realmente sensacional. É uma coisa única nossa, do nosso Estado aqui. E conto com todos. A Secretaria da Cultura está aberta, a Secretaria da Retornada está aberta. Ou qualquer ideia que puder nos ajudar, passa, a gente vai atender. E eu vou ficar aqui assistindo os debates. Maravilha! É, por favor, o senhor pode ficar aqui assistindo os debates e participando, se quiser. Pode ser? Fico, estou à disposição de vocês aqui. Maravilha, maravilha. Isso é muito bom e com certeza nós vamos explorar o secretário a respeito dos temas quentes. E a Michele Buzon, inclusive, nossa apresentadora, traz o próximo tema para debate, Michele.